A live da 2.3 trouxe muita novidade e trouxe também decepção, né, porque do nada meteram uma eula ali, mano, do nada, FG, macho. Salve, galera de Genshin, tranquilo com o Grilo, aqui quem fala, Mad Max, e exatamente isso, minha gente, teremos dois, teremos três banners, na verdade, mas dois de uma vez. Pelo que foi dito na live, a partir dessa atualização, ou pelo menos essa atualização, né, eu espero que esteja nas próximas também, mas tudo indica que a partir desta, todos os banners serão assim, ou todas as atualizações serão duas fases, onde a primeira serão dois reruns, e a segunda vai ter um personagem novo. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Por que que é bom, vamos dizer assim? O bom é porque quem tá esperando um rerun, não vai esperar, tipo, seis meses pra um rerun de um personagem. Eu queria ter uma Yaka na minha empresa principal, eu não tenho, então, muito provavelmente, em breve ela tá aí. E aí, isso abre porta também pra eu pegar um Venti, por exemplo, que já chegou o segundo rerun dele, pode vir um terceiro, já viu o Xiao, por que não pode vir o Venti e o Zong? Mas, também é uma coisa ruim, por que isso aqui, muito provavelmente, é um clickbait, minha gente. É um clickbait de você gastar suas gemas, pelo Obedo e pela Eula, pra na próxima atualização, trazerem Ganyu e Xiao. Né, então, tome cuidado, não atira no primeiro dia, espera até o último, espera sair vazamentos, por que tudo que indica, tudo indica que vai ser Xiao e Ganyu no próximo, próxima atualização, no próximo bando de reruns, por que, só faltam eles, mano, pra ter reruns do patch da 1.0, basicamente, só faltam eles ter reruns. Então, prepare suas gemas, prepare aí, e, tome cuidado, mano, não seja empolgado e atirar. Se você tá aguardando o Obedo, não tenha medo de atirar, ele é muito bom, ele é um excelente suporte, e a Eula também é um excelente TPS, cara, é um excelente TPS pra quem não tem. Pelo que foi dito na live, eles tão fazendo assim, a partir de agora, pra galera que começou agora o game, ter a oportunidade de pegar os personagens de princípio, mais rápido. Não esperarem ali, 6, 5, 10, 1 ano, pra ter um rerun de personagens que foi muito rapado na 1.0, 2.0, enfim. Mas, pra gente que já joga mais tempo, que tava esperando esses reruns, e do nada vir uma Eula, foi suporte, foi, 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 começão de, de rabos, né? E, 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 e assim, vai ser, vai ser isolado se não derem tantas gemas, assim, pra gente, porque o preço continuou o mesmo, né? O preço das gemas continuou o mesmo, as evocações são 1.600 gemas por 10 tiros, e os eventos não dão tudo isso, né? E, vai querendo, querendo ou não, vai forçar algumas pessoas que querem o personagem a caixar ou uma benção da lua, ou um passe, ou até mesmo um cristal. Mas, a empresa tá sendo, é, malemolente, né? Tá falando de malemolência aí, com a galera que é free to play, fazendo, tentando a galera caixar. Mas, eu digo pra vocês que não, não se desesperem, porque como teve dois reruns, isso vai adiantar muito mais a rotação de reruns. Pode ter certeza que isso não vai ser a primeira, não vai ser a segunda vez que eles vão vir. Não pode não ser vir juntos, mas, eles vão voltar em outros patches. Então, se você não tá no 50%, ou se você tá no 50%, quer pegar ele, e não vai conseguir pegar ele, por conta de um próximo banner que você queira pegar, guarda suas gemas, se prepara melhor, que vai ter eventos novos, vai ter novas áreas. Então, não se preocupa, beleza? É, isso aqui abre portas pra novos reruns, tipo, Xiao, Xiao 20, o Zhongli, que a gente tá esperando. Eu quero, eu quero muito assim, o Zhongli, eu quero muito, um 20 que eu não tenho na minha conta. Então, vai ter mais rotações, e vai ser assim por conta das novas personagens, e das novas áreas que vão ter também, né? Tem uma dúvida que foi, foi questionada, foi explicada na live, mas muita gente ainda vai ficar na dúvida, vai perguntar, vai ter muita gente batendo cabeça com isso, que é em relação ao pitch do banner, né, mano? Como é que vai ser agora? Explicando aqui rapidamente, tem uma informação aqui no game mesmo, eles colocaram aqui, bem escrito, eu achei até bem explicado na live também, mas mesmo assim ainda vai ter gente com dúvida, né, sobre isso. Que é, assim, teremos 4, 4 banners na primeira parte da 2.3, que vai ser o Obedo, a Eula, o banner de arma e o mochileiro. O banner de personagem serão dividido em personagem 1 e personagem 2, né? Como tá aqui, ó, vai ser um novo tipo de banner. A contagem dos tiros, né, a contagem das invocações, vai ser a mesma pros dois. Se você tá no 100%, e vamos supor que você dá ali 50 tiros no banner do Obedo, não pegou ele, ok. Aí você vai lá, traca mais 20, 30 tiros ali no banner da Eula, e você vai pegar a Eula, você pega a Eula. E aí seu pitch reseta. Você vai tacar no Obedo, não vai pegar o Obedo de novo, vai voltar pros 50%, basicamente. É isso que vai funcionar. A mesma rotação, a mesma mecânica, o mesmo pitch, só vai acumular os dois. Vai ser igual pros dois, né? Então, não sai atirando um no outro, vai que você pega com 10. Que tem gente que tem a sorte de pegar o pitch, o personagem com um pitch baixo, né? Então, se você tem essa sorte, atira nos dois. Mas se você é que nem eu, que vem no 80, né? Garanta aquele personagem, não vai atirar em um, depois atira no outro, pra não ter azar de pegar o que você não queria. Beleza? Basicamente isso. E quando acabar, se você não quer nenhum dos dois, e tiver perto do pitch, guarda pro próximo, que continua valendo pro próximo banner. Continua acumulando pro próximo banner. Você deu 70 tiros e não pegou nenhum dos dois. Ok. Quando acabar o banner, o banner dos dois, vai entrar o banner do Ito, você vai pegar o Ito garantido. Basicamente isso. Ok? Se a gente não entendeu ainda, deixa nos comentários a sua dúvida ou a sua indignação com essa atualização que tá foda. Bom, agora falando um pouquinho sobre, um pouco mais sobre a atualização. É, os eventos, vai ter aqui, coisa nova, né? É, encontro novo, então mais gemas, mais conquistas também, né? Vai ter um boyzinho novo, que é o Rei Lobo Dourado, que eu achei legal. Que, ele é bonito, cara. Ele é bonito e tal. Tem uma mecânica diferente ali, ó. Ele gera um escudinho pra ele mesmo e fica atacando. Você tem que bater um negocinho aqui pra matar ele, sei lá, derrubar ele, igual o Espino do Dragão. Ele vai tá lá naquele local onde o... Onde o... O robôzão do evento de agora tá, basicamente. Então é bem fácil de achar, vai tá bem perto dentro da porta bem do lado dele, basicamente. O evento do Albedo também na Espina do Dragão. Vamos voltar pra Espina do Dragão. Quem tava esquecendo essa área, que esqueceu que essa área existe, vai voltar pra lá. E vai... Eu achei legal trazer ele de volta pra Espina do Dragão, porque a galera realmente esqueceu a Espina do Dragão. E vai dar a espada do Albedo, né? Essa espada aqui, ela... Dá um ataque base, né? Baixinho ali, o quê? Quinze, quatro, cinco e pouco. Quinze, dez, noventa. E dá uma passagem de defesa. Então vai ser a melhor espada pro Albedo, com certeza. Vai ser a melhor espada pra ele. Mas se você não vai... Não vou pegar ele, guarda ela. Pega ela, porque vai surgir alguém na frente que vai usar essa espada. Igual aquela do... Do último, da primeira evento que teve na Espina do Dragão. Que eu não participei, porque eu não tava jogando na época. Mas muita gente não pegou. E hoje se arrepende, porque ela é uma excelente personagem... Ela é uma excelente arma pra personagem de recarga. Né? Então, pô... Aquela do... Uma espada puta, ela é excelente, mano. Eu queria muito que ela voltasse. O novo evento também vai entrar junto aí. Que é a caça aos samurais cachor... Cachoros samurais. Ele é basicamente um Pokémon Go. Dentro do Genshin. Como você vai caçar esses... Vai salvar esses personagens desses cachorros samurais. Pra prender e colocar no bule. Basicamente isso. Então a mecânica dele é bem simples. Você vai ter ali, ó... O seu poderzinho pra ativar esse negócio aqui. Ativar a maquininha. Você vai ter que se esconder desses cachorros. Né? E quando tiver com o poderzinho recarregado ali... Você usa o seu poderzinho cachorro pra atordoar ele. Né? Basicamente, ó. Você prende lá, ó. E atordou ele, ó. Então. Aí vai salvar as raposinhas e é isso. Vai capturar e colocar no seu bule. É isso. Vai dar gema. Vai ser divertida. Espero que seja, pelo menos. Aparentemente é. E... Agora. De evento novo são só esses dois. Né? Mas vai ter reruns de evento, cara. Reruns de evento. Eu não achei ruim. Não achei ruim. Porque esse evento aqui foi gostoso de jogar. Multiplayer. Vai ativar a galera que não joga há muito tempo aí. E vai chamar a galera pra jogar junto. Ou passar raiva, né? Também, né? Dependendo. E... Vai dar cartãozinho, pelo visto, também. Se der cartãozinho... Vou adorar pegar cartãozinho. Gema também. Materialzinho. Eu adoro esse tipo de coisa. Acho legal. Outro rerun de evento. É... Aquele do... De completar a missão. Aquela... Aquela dungeonzinha. Onde você testa personagens. Que teve aí com o Bedo também. Eu acho que foi um teste. Foi bem legal. Gostei daquele evento. Vai bater com os personagens ali. Vai fazer as compis. Vai ter aquelas missõezinhas lá e tal. Adorei esse evento também. Eu queria muito que voltasse do... Do esconde-esconde, né? Seria massa se voltasse. E aí... Teremos a Paimon no Bullion, mano. Né? Tipo... F, né? F. F total. Aí tá. Teremos também o... Cadê? Aqui. Teremos o... O... Marvel... O... O... O Lieber, né? O cara... O carinha lá do... Do bigodão. O musculoso do bigodão. O Zé Bonitinho, como é conhecido. Tá lá de novo. Sete dias. E... Esse aqui é legal. Porque você pode pegar... No mundo dos seus amigos, né? A caixinha correspondente aqui ao elemento, né? E da... As geminhas, da matéria diferente, enfim. Adoro esses eventos aqui, mano. Adoro. Esse... Esse... Essa tradução tá gostosa. Tá boa. Mas... Deixei sua opinião. Se você gostou mesmo. Eu gostei. É... Eu só vou passar um pouquinho de raiva sobre esse banner, né? Eu fiquei enganado com um pouco do banner. Mas isso a gente pode falar em outro vídeo. E... Como você pode... É... Enfrentar essa parada, né? Porque eu espero muito que deem muita gima. Pra gente conseguir pelo menos 90 tiros aí nesse... Um dos dois banners, né, mano? É isso, galera. Vamos ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. A gente se vê no próximo vídeo. E... Deixa aí embaixo também no comentário. Deixa aí... Eu adorei esse evento. O odeio esse evento. Ao B do Supremacy. Eu do Supremacy. Sei lá. I do Supremacy. Qualquer coisa. Beleza? Me ajuda a engajar esse vídeo. Porque é o que me ajuda... É o que me faz continuar esse trabalho. Beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Eu falo... E é nóis. 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 Obrigado.